Agora fechando o carro V10 deste domingo, nós estamos aqui na Baris Seminovos, esquinas da Itajaí com o Abdom Batista, porque a Baris Seminovos é mais uma integrante do Grupo Barigui e preparou uma semana com ofertas imbatíveis. Bom dia, Lincoln! Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Sem dúvida, Fábio, preparamos uma semana recheada de ofertas. Então começa hoje, já tem o WhatsApp aqui na tela, manda mensagem agora que eu respondo na hora. Entre em contato na loja, vamos fazer o melhor negócio para você. São poucas opções na tela, mas muitas opções na loja. E como sempre, cliente V10 tem o diferencial. Viu no carro V10, chegou na loja, me comunicou, vai ter transferência grátis, Fábio. Isso mesmo, transferência grátis. Então vem para cá, vem para o lugar certo, vem para a Baris Seminovos, porque o seu próximo carro está aqui. Vem para a Baris Seminovos! Olha só a primeira oferta! E tem para você, neste domingo aqui na Baris Seminovos, este Peugeot 2008. É um grife, câmbio automático, o ano é 2015, com apenas 29.800 km rodados. Está praticamente zerado por apenas 59.900, eu disse. Apenas 59.900 é um hipercarro com preço lá embaixo, Lincoln. Preço fantástico num carro melhor ainda, Fábio. Esse carro está impecável, baixíssima quilometragem, quatro pneus novos, carro conta com teto panorâmico, câmbio automático. Então o carro que vai caber certinho na sua garagem e com um preço extremamente diferenciado aqui na Baris Seminovos. Quer dar uma pequena entrada financeira ao restante? Facilitamos a sua entrada. Vem conferir. Nós estamos abrindo com esse carro, com chave de ouro, a melhor oferta aqui na Baris Seminovos para esse Peugeot 2008. Então não perde tempo e vem correndo para cá. Agora, olha só essa outra super oferta! Renault Sandero, este é o modelo Express 1. Motor dele é 1.0. É o 2017 por apenas 30.900. Eu disse apenas 30.900 para o veículo 2017, Lincoln. É preço baixo de verdade, Fábio. É preço abaixo do mercado. Então não perde tempo, vem correndo para cá, porque o preço é baixo, mas a qualidade é fenomenal. Então não perde tempo, vem conferir. Mas essa é a excelente opção aqui na Baris Seminovos. Agora, olha só essa outra super oferta na Baris Seminovos. Aqui nas esquinas da Itajaí Comptom Batista, tem este HP20 Premium. Este é o motor 1.6, câmbio automático. O ano dele é 2016, está bem causado de pneus. Vale a pena, custo-benefício e economica do seu bolso por apenas 54.900. Eu disse apenas 54.900 para um veículo 2016 nesta qualidade, Lincoln. Carro fantástico, também automático, bancos em couro. Vem conferir de perto sua oferta, vem fazer um test drive. O carro com a coloração diferenciada, bancos em couro no tom caramelo. Então o carro é fantástico, não perde tempo, vem correndo. Vem para cá aproveitar essa super oferta. Lembrando que clientes Ben 10 tem transferência gratuita, hein? E manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Não perde tempo, aproveita. Pode ligar agora, mandar o WhatsApp agora. Porque nesse momento tem a equipe de vendas da Baris Seminovos esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Gol Trendline G6. Este é um 2018, ele é completasso. É completasso. Por apenas 39.900, eu disse só 39.900, Lincoln. É uma super oferta para um carro campeão em vendas. Então quer fazer uma negociação campeã? Vem correndo para cá, vem para cá conhecer esse Gol maravilhoso. Carro campeão em vendas que vai caber certinho no seu bolso e principalmente na sua garagem. Agora, para fechar as ofertas da Baris Seminovos, nós preparamos para você este Toyota Etios. É um hatch 1.5 2016 por apenas 39.900. É completasso com preço lá embaixo, Lincoln. Completasso com preço lá embaixo. Tecnologia japonesa, Toyota, carro inquebrável. Quer fazer um grande negócio? Vem correndo para cá. Aqui na Baris Seminovos você vai sim garantir um carro que você procura. Então não perca tempo, não vai andando para lá e para cá, fã. Vem para o lugar certo, vem para a Baris Seminovos. São mais de 80 carros aqui à sua disposição e mais de 900 carros no estoque. Crédito pré-aprovado, entrada facilitada e toda garantia de procedência que só o maior grupo de concessionárias do sul do Brasil, o Grupo Barigui, pode lhe proporcionar. Então não perca tempo, vem correndo para a Baris, porque o seu próximo carro está aqui. Vem para a Baris Seminovos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Programa Carro Mendes volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as mangas de domingo, 8h30 às 9h. Nós estamos aqui na RICOR com ofertas incríveis das melhores lojas esperando por você.